Música Você tem costume de trazer sempre a caneca e por quê? Ah, eu trago sempre, todos os dias, de manhã, no almoço e na janta, porque eu acho que não faz o menor sentido ficar gastando um pau plástico sendo que é só trazer uma caneca. Eu uso o pau porque normalmente eu esqueço, eu tenho a caneca da Unicamp, ela fica lá no laboratório, mas acaba esquecendo de trazer. Acho que é um costume que a gente acaba tendo, acaba nunca trazendo e acaba ficando nisso mesmo. Geraria no máximo um pequeno incômodo para as pessoas nos primeiros dias, mas depois é muito fácil de se adaptar. Falta um pouco o empurrão, sabe, para que sejam utilizadas mais canecas, porque a gente até ganha quando entra aqui, né? É, Amanda, esse empurrãozinho que você menciona já é fato. Um grupo de estudantes da Unicamp está se mobilizando para que a universidade pare de usar copos descartáveis e outros utensílios plásticos nos restaurantes universitários. O movimento, que começou no Instituto de Biologia, ganhou força no campus e nas redes sociais nos últimos dois meses. A gente tem passado um abaixo-assinado também e temos feito algumas mobilizações virtuais também, pela uma página no Face, por grupos e tal. A gente tem somado esforços com o GGOS, o Grupo Gestor da Universidade Sustentável, e vai ter uma semana do meio ambiente que a gente pretende também aparecer no bandejão, levar o abaixo-assinado, conversar com alguns alunos que possam se mostrar contrários um pouco à retirada do copo. Thais, que conduz o grupo e o diálogo com a instituição, reforça os impactos ambientais do uso do copo plástico. Nem sempre ele é reciclado por causa dos resíduos. Ele fica nos ecossistemas do meio ambiente, tanto marinhos quanto terrestres, por 600, 500 anos, dependendo do tipo de material e do tipo de meio que você vai ter. Então ele acaba gerando efeitos negativos a longo prazo em muitos animais, animais, plantas, seres humanos. Uma enquete feita há um ano pelo Grupo Gestor Universidade Sustentável, o GGOS Unicamp, revelou que 87% dos usuários do bandejão topam excluir os copos definitivamente. Deixar de usar o copo plástico, não só no bandejão, mas também nos institutos. É uma mudança cultural, é também uma mudança de hábito. A Unicamp, nesse sentido, tem diversas ações de conscientização, não só junto aos estudantes, mas em relação a toda a comunidade. Mais recentemente, tudo isso acontece de forma integrada. GGOS, Prefeitura Universitária, Trote da Cidadania e, mais recentemente, a Secretaria de Vivência dos Campos estão juntos nessa empreitada. Uma das ações mais abrangentes é o incentivo ao uso de canecas no lugar do copo descartável. A própria Divisão de Alimentação tem, desde 2004, um programa de prevenção ao desperdício com cronograma anual de atividades nos refeitórios, que incluem sensibilização sobre consumo de água, energia, alimentos e utensílios. Desde 2015, todos os ingressantes na graduação e ensino técnico recebem canecas. Por ano, são 4.500 unidades distribuídas em eventos como a Calourada. Além da ação objetiva, também tem a ação concomitante da Câmara de Educação Ambiental, que é de sensibilizar, de conscientizar, de tentar mudar o hábito dos alunos. Neste ano, o GGOS pretende repetir o Dia Sem Copo, a ação realizada no campus de Barão Geraldo em 2017, no contexto da Semana do Meio Ambiente. E não esqueça sua caneca, porque neste dia, os copos não vão ser distribuídos. A meta da Universidade para os próximos 5 anos é reduzir em 70% a utilização dos plásticos. O consumo já caiu em 2017, pelo menos em levantamento feito nos três bandejões de Campinas. Passou de 27.500 centos de copos, computados em 2016, para menos de 25 mil. Cada cento custa R$ 2,20. Um passo importante para a retirada total e gradativa dos descartáveis, que está sendo planejada por uma comissão multidisciplinar. Esse grupo também tem a missão de articular ações educativas em Campinas, Limeira e Piracicaba. Não somente do bandejão, mas também nós, na Semana do Meio Ambiente, no ano passado, incentivamos as unidades de ensino e pesquisa e a da administração central a realizarem esse tipo de ação. Para nossa surpresa, muitas unidades aderiram ao nosso programa, de forma até permanente já. Não só foi um dia, mas tem unidades, que nós temos informação, que já aboliu o uso do copos cartaz nas unidades e introduziu a caneca. A divisão de alimentação vai atuar diretamente na retirada dos copos, com o apoio da Câmara Técnica de Educação Ambiental. Vindo da própria comunidade é um ponto muito positivo. Instituir algo nessa dimensão é importante que seja gradativo, que ele seja progressivo e não repentino, porque a retirada dos copos descartáveis dos restaurantes implica numa alteração, inclusive, de processos de trabalho. E também é de uma adesão da comunidade e dos usuários dos restaurantes com relação a isso. Antonieta esclarece que, neste momento, o bandejão não tem condições de higienizar as canecas. A limpeza ficaria, portanto, sob cuidado dos usuários. Seria de responsabilidade do usuário trazer a sua caneca diariamente em cada refeição que fizer. Para proporcionar isso, é um mínimo que, na saída do refeitório, ele vai precisar de pias para a higienização dessas canecas. Então, esse processo, ele muda no sentido do usuário se responsabilizar pelo uso da sua caneca e higienização dessa caneca e o uso consciente da água para essa higienização. Legenda Adriana Zanotto